Música Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nós de Joinville Nessa noite do dia 30 de junho dormindo É, tem muita chuva aqui em Joinville, né? É, aquele tempo estranho, parece Londres Meu Deus do céu, por isso que chamam a Manchester Catarinense Manchester, também lá na Inglaterra, né? Aí o pessoal quer dizer, aí no tempo, o clima londrino, aqui em Joinville, bastante chuva Aquela garoa que não para faz mais ou menos uma semana e meia, né? E tudo isso acontecendo aqui na nossa cidade E nós estamos aí para relatar para você um pouco da situação da nossa cidade aqui em Joinville Olha, pintando na área aí, o nosso amigo Jim, é o cinegrafista Ele vai fazer uma manobra, ele vai fazer uma manobra para passar aqui, ó Pode passar por aqui, ó, cara, eu vou mostrar Pode passar por aqui, ó Enquanto isso, eu mostro, pode passar É, é... Agora eu vou mostrar, não, não Pode vir, pode vir, pode vir, cara Ó, Jornal Nosso Bairro Jornal Nosso Bairro Um lance interessante, hein? Um lance interessante, você pode acessar também online É, um lance interessante Jornalismo Independente Porque tudo, eu digo isso porque tudo que eu escrevi até agora lá Não foi cerceada sequer uma palavra Também o som ali pode alguém desligar Tá, fica legal É, não foi, não foi censurada uma matéria até agora Então eu vou dizendo que até agora, pra mim, é um jornal independente É, sugestão bacana de leitura, meus amigos de São Paulo Olha esse livro aqui, hein? Meu casaco, meu casaco de general Um livro com... quantas páginas? Bom, não sei É de Luiz Eduardo Soares, tá? E bom, pelo... pelo... pelo naipe aqui da... da editora, né? Companhia das Letras, né? Você já vê que... não é coisa ruim, né? É, um livro mais voltado à sociologia E outro livro bacana é da editora Globo O Olho da Rua, de Eliane Brum É uma coletânea sobre matérias... é... sobre matérias... é... jornalísticas Muito bacana, estou curtindo, estou curtindo Tá certo? Hoje é dia 30 de junho, daqui a pouco no TP Lembrando que hoje você vai assistir também, é... e em homenagem às festas juninas E como estamos no último dia de junho, também às festas julinas, né? Vamos mostrar pra você um pouquinho das tradições de São Gonçalo Aqui na cidade de Joinville, na ilha do Morro do Amaral Você vai ver dentro de instantes aqui no programa Nós, de Joinville, o TPzinho Vai vir ali na tela daqui a pouquinho Mas antes eu quero mandar um grande abraço ao pessoal da empresa Inovalage União de qualidade e confiança O telefone da Inovalage é o 473436-3255 Vou repetir pra você anotar por aí 3436-3255 Inovalage é aquela empresa que vai vender pra você Uma economia na sua construção Você que está construindo prédio Ou a tua casa mesmo É lajes, tá? De cimento E aquela capa que divide as lajes Uma viga e a outra No meio, normalmente o pessoal bota cerâmica Aí Inovalage não Bota pra você isopor reciclado O que é uma ideia maravilhosa No... no... É, o pessoal sentindo o drama Uma ideia maravilhosa No sentido... No sentido ecológico E isso tudo tem a ver com você Claro que sim Inovalage Grande abraço aí para a família Chachnayda É, então Nós vamos... Está no ponto já o vídeo ou não? Mas antes disso É... Eu quero uma... Não é deram uma subidinha Um pouquinho demais lá Que aí eu não vi O... A efeméride É, as datas De hoje Aí, ó Não, mais um pouquinho Mais um pouquinho Porque eu quero falar De uma parada cardíaca Aí, ó Olha aí 1988 Mas o que tem em 1988 A ver com o dia de hoje? Em 30 de junho De 1988 Você Bete Tanaka Você Sérgio Tanaka Você, Gabizinha Não... não... não lembra disso Porque você não estava aqui na festa Você não estava nem no projeto ainda É... ou talvez sim, né? Mas eu acho que não estava nem no projeto Em 1988 Abelardo Barbosa O apresentador De TV Ele era conhecido como Chacrinha É... nos deixou Nos deixou Aos 71 anos de idade Por conta de uma parada cardíaca Parou a bomba, né? Parou a bomba, meu amigo Passou, né? Passou Muita gente boa já foi nessa Muita gente boa já foi nessa Temos aí a imagem de Chacrinha? É isso que você está procurando ou não? Não? Então deixa quieto Amanhã, no dia 1º de julho Será comemorado o dia da Força Aérea Dia da Força Aérea Amanhã, no dia 1º de julho É... você, meu amigo Do programa Norte de Joinville Deve estar perguntando Sim, mas o cara não vai falar Ô Brasil! O Brasil é... é tetra! É tetra! Que nem aquela... Uma vez fizeram uma entrevista, né? O cara lá Vai, Brasil, traz o treta! Traz o treta! Puta, né? O treta, não É tetra! É tetra, né? Copa das Confederações Seleção Brasileira Voltou a disputar Uma final No estádio Depois de 24 anos Você sabia disso? É... A última vez Foi na Copa América Em 1989 Quando o Brasil derrotou O Uruguai Eu lembro Eu lembro 1989 Aos meus 19 Aninhos Quando o Brasil derrotou O Uruguai Eu estava em Palmeário Barra do Sul Na casa de minha mãe E olhava É... Do lado de fora Ao sol, né? Eu pegando muito sol Sempre, né? É... Me arrependo de algumas coisas Me arrependo de algumas coisas Mas em 1989 Eu assistia Tela sacada Minha mãe comemorando Olha filho Fomos campeão Vamos campeão É... Já dizia Abraço, Áurea E abraço também Um beijo lá pra Santa A Santa lá na Alemanha Abração Beijão pra vocês aí na Alemanha, hein? É... E o Brasil chegou lá, né? Seleção Brasileira de futebol Mas naquela época Em 1979 O Brasil derrotou O Uruguai E na Copa do Mundo De 1950 Quando o Brasil E Espanha Também se enfrentaram No Maracanã A exemplo de hoje Durante a Copa do Mundo Daquele ano, né? É... Teve este embate E a seleção brasileira Venceu por 6 a 1 É... Foi A maior goleada Entre todos Os 8 jogos Já realizados Entre os 2 times Hoje só faltou Deixar a Espanha De 4, né? Teram 3 Tinha que ter deixado De 4 Até porque Com todo respeito Aos meus amigos Da etnia italiana Aos meus amigos Da etnia portuguesa Aos meus amigos Da etnia alemã Ou germânica Como queiram Melhor Aos meus amigos Vou deixar os japoneses Fora disso Aos meus amigos poloneses Nós Somos invasores Aqui no Brasil Não, não estão assim Não, eu sou brasileiro Sim Sim Basta Não, não sou Não estou batendo Martelo nenhum Basta você olhar A história A história E isso tudo Que eu estou dizendo Vai se comprovar Os portugueses Os espanhóis Também holandeses Estiveram aqui Pilharam Esse país Agora A Espanha Que bacana Esteve aí Durante essas Três semanas Praticamente Aqui no Brasil Fizeram festas Maravilhosas Muitas prostitutas Brasileiras É histórico Vim aqui Pegar a mulherada Daqui Levar o ouro E ir embora Fazendo uma analogia Com o futebol Essa vez o ouro Ficou Mas é um ouro simbólico Claro Que a FIFA Vai pagar A seleção brasileira Um prêmio Em dinheiro Ou em ouro Como queiram entender Pela conquista Do campeonato Da copa das confederações É claro Mas esse ouro Que eles vão deixar aqui É muito pouco Em relação Ao que eles vão levar Agora me referindo A FIFA E ao que Os espanhóis Os portugueses Já levaram Em outras épocas Da nossa história Mas tudo bem Vamos lá Copa das confederações Passou O choro As lágrimas Do brasileiro Que aí se empolga Um processo De revolução Acontecendo Muita gente Não vai pra rua E agora Veja aí O Brasil Conquistando A copa das confederações Vizinhos meus Soltando foguete Pô Buzinaço Na rua Pô Legal hein Legal Quer dizer que Antes estava tudo legal O importante É o futebol Isto minha gente Essa conquista Dessa copa das confederações Não é nada Não é nada Isso não é nada No que é que isso interfere Aí na sua vida Ah não é nada não O que é que isso interfere Na tua vida aí Com exceção que hoje Tem um monte de gente Enchendo a cara Em casa Vai pegar o carro Daqui a pouco Vai provocar acidentes Vai ser atropelado Vai brigar Vai ser esfaqueado Vai esfaquear Vai ser baleado Vai balear O que é que isso Muda na tua vida Eu pergunto Eu pergunto Eu estou errado Não Você tem que estar Comemorando Caracinar brasileiro Eu sou brasileiro Não É porque você é De descendência alemã Não Não Eu sou brasileiro Tenho nome de americano Nome de americano James É James É americano Descendência alemã Mas esses dois Esses dois esquisitos Não batem esse Um É que eu não É vamos mostrar esse aqui Vamos mostrar esse aqui Não batem esse Que é o principal Eu sou brasileiro Tanto que Quando eu fui Né Alguns Vinte e poucos Vinte e tantos anos Atrás para a Alemanha Né Eu soube bem O que um brasileiro Representa Lá na Alemanha Eu sei também O que um brasileiro Representa Para os espanhóis Que nos deportam Né Eu sei bem O que um brasileiro Representa Para um francês Né Eles Eles acham-se Eles acham-se Né E aqui o brasileiro Recebe assim Ó Oferecendo flores As mulheres A riqueza E o ouro Né Conforme aconteceu Com as naus De cabral Né Escritas lá Nas cartas De perubaz De caminha Né Chegaram aqui Os nativos São Embora com um olhar Auspicioso Né São Bastante Harmoniosos Cordiais Né E aí Vieram Chevrolet Pelos carros Ford Pelos carros Fogos da Alemanha Pelos carros Alemães Pelos carros Chineses Japoneses Enfim Mitsubishi 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 Que legal Vamos para a rua Amanhã Vamos para a frente Da câmara De vereadores De Joinville Amanhã Pedir Pedir Para que aqueles Aqueles Trabalhem Trabalhem Mais Não Mas tem gente Que trabalha Não Mas tem gente Lá que não está Trabalhando Vamos Para a assembleia Legislativa Em Florianópolis Exigir Nossos direitos Vamos Para a secretaria A subprefeitura Regional Norte Lá falar com João Esdrigote Para resolver Essa rua Jacob Vamos Vamos Você é brasileiro Com muito orgulho Vamos pessoal De São Paulo Vamos reclamar Por conta Desse trânsito Dessa gasolina Caríssima Dessa falta De segurança Vamos Pessoal Do Rio de Janeiro Vamos Por conta Da poluição Lá da Baía Da Guanabara Da Rodrigo De Fleitas Hein Vamos reclamar Por isso Vamos pessoal Do Nordeste Reclamar Por conta Daquela Oda Da transposição Do Rio São Francisco Para irrigar Meu Deus do céu Para trazer água Pugado Que está morrendo Seco em couro E osso branco Embaixo daquele Sol implacável Vamos Vamos Enquanto isso Estão construindo Doze Doze Estádios De futebol Eu não preciso Estádio de futebol Nenhum Que olha que fui jogador De futebol Nos tempos bons Né Nos tempos bons Ganhei Ganhei dinheirinho Com futebol Ganhei Lá na Alemanha Jogador brasileiro Na Alemanha Ganhava nem ali É a ponta esquerda A canhota aqui Só parou A bomba A bomba só parou Porque É Joelho velho Já viu Não dava mais legal Aquela atirada de bola E tal E tal E muito pique Cruzamento Para e escanteio Chegou a hora Que deu tilt Aí eu parei de usar o joelho E vou usando a goela Tentando usar um pouquinho o cérebro Estou estudando para isso Estou estudando para isso Falando em Falando no Rio de Janeiro Nosso amigo O Rei Flute Concórdia Meu amigo Que bacana Ele é carioca Ah é carioca Eu ia dizer Rei Flute É Rei Fluminense Este cara para mim É Fluminense Deu na hora que batia Eu ia dissipar a Fred O cara deve estar pulando Aliás o Fred Meu Deus do céu Estão jogando confete No Neymar Mas aquele Fred Joga muita bola Então Só não tirando Porque você já puxa Lá para o outro lado A gente dá uma viajada A gente chama ele de Rei E o apelido dele é Rei mesmo Opa Reinaldo E Flu é por causa do Fluminense Aê Eu sumei O nome real dele É É Gilson Gilson O nosso amigo Abração aqui Abração aqui Do Equipe do Programa Norte de Janeiro E uma daquelas Renomadas Que está lá Na Vitória Sendo construída É dele Ah que bacana Está em boas mãos Está em boas mãos Meu filho Está em boas mãos O meu filho Que legal Que legal Agora eu quero mostrar Para você Meu amigo Gilson Você que está na cidade Concórdia Eu quero mostrar Um pouquinho Da tradição Do folclore De Joinville Nessa época de junho Nessa época de junho Nós temos aqui As festividades Julinas e Julinas E uma delas E uma das mais fortes Expressões folclóricas Na cidade de Joinville E é o vídeo É o vídeo Que vai rolar agora O curta O curta nos bairros Eu quero pegar aqui Enquanto a produção Veio Veio para pegar o DVD Eu já peguei a capinha Vou mostrar para você Aqui Curta nos bairros E aqui tem a mão De uma espécie de feiticeiro Do cinema Que se chama O Camelo O Camelo Meu amigo Henrique Tobal Neto Henrique Tobal Neto Aprendi muito Com cinema Trabalhando em filmes Junto com Henrique Tobal Neto E esta É mais uma Das obras-primas De uma série Que nós vamos apresentando Um pouquinho para você Aqui no programa Na nossa de Joinville Nós vamos mostrar para você Assim É É Em gotas Homeopáticas Em dóceas homeopáticas Um pouquinho Sobre o estado de Joinville Vamos curtir É Edição Morro do Amaral Curta nos bairros Aqui de Joinville Vamos lá Está ligando esse troço aqui? Ah Deram Um rodo ali O que foi? Não, não Tem que ligar Estou claro Pega para mim Esse negócio Enquanto isso Eu vou falando para você Eu vou falando para você Um pouquinho sobre Um pouquinho sobre Como é que vai ficar o tempo Aqui na nossa cidade Durante essa semana Tá O tempo na nossa semana Vai se comportar assim Na segunda-feira Amanhã Dia 1º de julho Porque Você sabe que o junho Foi embora Viu Gilson? Tá sabendo né Amanhã você vai acordar Daqui A A A A A duas horas Agora são 22 horas Daqui a duas horas Você vai estar em julho Né E em julho Lembrando que estamos Ainda em inverno A primavera Vai até lá Vinte e tantos de setembro Aí vai entrar a primavera Você está agora no inverno Na segunda-feira Agora deixa eu fazer Deixa eu fazer Minha previsão do tempo Segunda-feira Dia 1º de julho O tempo vai estar nublado Chuva a qualquer hora Temperaturas entre 12 e 16 graus Aqui no norte e nordeste Do estado de Santa Catarina Na região da Grande Joinville Na terça-feira Dia 2 de julho O tempo vai ficar nublado Tá Mas vai ter uma garoa De manhã e à noitinha Teremos aberturas durante o dia Temperaturas entre 12 e 17 graus Na quarta-feira Dia de programa Nós em Joinville Viu Gilson? Amigo Gilson? É Na quarta-feira Dia 3 É A chuva Vai parar Aqui em Joinville Teremos o tempo nublado E temperaturas oscilando Entre 14 e 19 graus Com vocês Curtam nos bairros Aqui na ilha Morro do Amaral Em Joinville Santa Catarina Quando ele chegou aqui Vamos dizer assim Tinha umas seis famílias Mais ou menos naquele tempo Família Amaral Onde é a origem do Morro do Amaral A predominância da família Cicinho Eu gosto muito disso Joinville na sua tela E então Na igreja Ele Era o capelão Era o professor E já o inspetor de quarteirão Naquele tempo Ele se titula Que dava Essas funções E com o tempo Então A capitania Não pagou mais E achou por bem Comprar esse terreno Que está aqui Esse pleno de viveira Parente da minha mãe Amaral Onde trouxeram a igreja Para cá Pelo mar Não tinha caminho suficiente Naquele tempo Meu pai Que ordenava Toda essa Esse trabalho Aí Onde fizeram Então Com o material Que estava lá 50% Mais ou menos Fizeram Essa igreja Que está E até Eu Coloquei Algumas pedrinhas Ali Como Deus Igual a vocês Coloquei Algumas pedrinhas Nos tijolos E assim Continuou A necessidade De fundar Colônia Foi por esse motivo De fazer a carteira De pesca E lamentar Todas as organizações De pescas E pessoal Porque Havia Muitas pessoas Inclusive Além do meu Que hoje Ainda Virem aqui No muro do Amaral E nasceram aqui E estão hoje Com 70 anos Alguns até um pouquinho Mais de 70 E ainda Têm que pescar Para sobreviver Porque Eles não tinham Nenhum tempo De contribuição De empresa De serviço De pesca De pesca Nenhuma Comprovadamente Para se aposentar Ou requerer qualquer benefício Da área da previdência Então Vem essa necessidade De ter uma colônia Organizar tudo isso Regulamentar Todo esse negócio Que hoje Já tem gente Se aposentando Na colônia A colônia Cuida de todo esse trabalho Né A área social De aposentadoria É Não tem benefício De doença A auxílio Ao idoso Então tem mais benefício Hoje Que a colônia Está trazendo Além de financiamentos Para comprar embarcação E se você já fez De pesca Facilitou bastante Eu acho que a colônia Foi Um item de importância Com a fundação Dessa colônia No povo do Amaral Por que está sumindo O pescado Dentro dessa baía Eu acredito Que é pelo esforço De pesca Na medida que A população Vai crescendo Vai aumentando O desemprego Dentro da cidade As pessoas Vão se aposentando Enfim Eles vão procurando Um outro recurso Um outro meio De fonte de venda São procuradas E depende do mar Música O final O que eu segui Foi Ficar de lembrança Para a família Uma recordação Que seguiu Uma casa antiga E foi Trabalho Suor do meu pai Tudo Trabalho do mar Tudo na pesca Não é de operário Só de pesca Só da pesca De nós Quando nós Éramos pequenos Assim Pequenos Desnevavam nós Pescar Ajudar ele Trabalhar Para nós Ele conseguiu Essa casa Eu pesco Desde a idade De oito anos Eu pescava Com a minha irmã Com ela lá Daí me saia Três horas Da madrugada Pescar Não tem coisa Mais importante Da minha vida Do que pescar Eu nunca Trabalhei de empregado Toda a vida Na pesca Tinha um tempo Eu matei Espada Aquela espada Grande Pescadinha Espada é um peixe Daí me derrete Daquilo Marisco Mas é uma coisa Muito importante Música A vida que a gente ia levando Ganhava pouco Marido Trabalhava o marido A noite E nós trabalhávamos De manhã Para sustentar a família Que era muito Mas graças a Deus Estou aqui Com 70 57 anos de casado E 73 anos de idade Marido com 80 Mas ele não levava a vida Não levava a vida Como ele tem que poder Caranguejo Caranga hein Gabi Olha o caranga Caranga Calama No vez em quando Vem pra calipRisa Tem que ir Para ele Começar A minha vida Tantas Positivos Positivos E A minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto as pessoas comemoram E saem às ruas Para comemorar O tetracampeonato Na Copa das Confederações Eu pediria que saíssem Também em prol Do pessoal de três barras Da nossa Santa Catarina E olhassem antes Para o problema de fora Para o seu próprio problema Tá certo? O programa nosso de Joinville Agradece a sua audiência A sua participação Um beijo no coração de vocês Gilson de Concórdia Pessoal de São Paulo Tanacas Os meus amigos Os Pivares Que são três São três Os meus amigos de Curitiba Cecília, Alejandro Um beijo muito grande Meu amigo Lourenço Para você não vou mandar beijo Vou mandar um abraço Tá certo gente? Boa Pessoal da Vó Jacob A família Rodrigues Da Lacoste Que estão nos assistindo O pessoal aqui dos vizinhos Eu fui ali para fora O pessoal dando tchau Que legal hein? Paraná de dois vizinhos também Dois vizinhos Que bacana Que bom Que carinho é esse E lembrando Que aqui no programa Lá de Joinville Mande a informação para cá Claro que a gente vai apurar E aqui Você tem voz e vez Paraná gente boa Até quarta-feira Tchau 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 Tchau